Número 12, processos nº 48500-00275 de 2015 e 48500-006202 de 2014, resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Electro-Eletricidade e Serviços S.A. a vigor a partir de 27 de agosto de 2015 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DEC-FEC para o período de 2016 a 2019, consolidados após a avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública nº 35 deste ano. Relatou o diretor Tiago de Barros Correia para este item a um pedido de sustentação oral. O contrato de concessão e distribuição nº 187-98, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição na área de concessão da Electro, estabelece a data de 27 de agosto de 2015 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis à 4ª revisão serão definidas no módulo 2 e 7 do PRO-RETE, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária e já contemplam as alterações do módulo 2, aprovadas em 28 de abril de 2015 por meio da Resolução Normativa 660. Em 05 de junho de 2015, na 19ª reunião pública ordinária da diretoria, o colegiado decidiu por instaurar a audiência pública nº 35 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DEC e FEC para o período de 16 a 19. O período de contribuições se estendeu de 3 de junho a 3 de julho, com sessão presencial em 25 de junho na cidade de Rio Claro, em São Paulo. No dia 20 de setembro de 2015, foi encaminhada a Electro e ao Conselho de Consumidores a proposta de revisão tarifária após avaliação das contribuições trazidas pela audiência pública nº 35 e em 22 e 29 de julho, na sede desta agência, foram realizadas reuniões com o Conselho de Consumidores e os representantes da Electro, respectivamente, para discutir a proposta final da revisão tarifária, o momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram suas contribuições finais. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica nº 219, submeteu à diretoria e cologeada os resultados finais da revisão tarifária da Electro e a Superintendência de Regulação de Serviços e Distribuição, por meio da nota técnica nº 64, analisou as contribuições apresentadas à audiência pública e apresentou a proposta para fixação dos limites dos indicadores de DEC e FEC dos conjuntos das unidades consumidoras da Electro para o período de 2016 a 2019. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu as minutos de resolução e as referendou. É o relatório. A ostentação oral será feita pela senhora Renata Massaro, representante da Electro. Bom dia. Bom dia. Bom, eu vou abordar aqui dois pontos referentes à revisão tarifária da Electro, que a gente entende que é relevante aqui para a decisão desse processo. O primeiro item refere-se à base de anuidades regulatórias. É sabido que há uma metodologia em discussão pela agência que, basicamente, atualiza a equação que é utilizada para cálculo da base de anuidades regulatórias, da BAR. Os dados que eram utilizados no terceiro ciclo e que estão sendo propostos como metodologia de transição remontam a dados da empresa de referência, que são do segundo ciclo, com referência em 2007. Então, o nosso entendimento é que essa proposta de atualização do cálculo, ela traz não só a utilização de dados reais das empresas, dados do laudo de fiscalização, dados dos relatórios de informações trimestrais, não dados de empresa de referência, que tinha ali uma estimativa associada, e que são dados mais recentes. E que, portanto, devem ser aplicados à revisão tarifária da Electro. A gente sabe que ainda não foi devidamente aprovado esse tema, mas é um tema absolutamente incontroverso. A proposta é apresentada pela agência, ficou aí com um período de contribuições longo, e houve apenas duas contribuições, basicamente de atualização de dados. Então, não há uma controvérsia entre os agentes sobre esse tema. Por isso, aqui a nossa solicitação é de que essa metodologia seja já aplicada à revisão tarifária da Electro. Nossa revisão vai ser homologada agora para aplicação em 27 de agosto, e há uma expectativa de que em setembro seja aprovada essa nova metodologia. Então, por conta de dias, a gente não terá uma metodologia mais robusta, mais adequada, mais atualizada, aplicada a Electro, com repercussões durante quatro anos. Só daqui a quatro anos haverá uma nova revisão tarifária para essa atualização. Então, por isso aqui a relevância, e aí que a gente gostaria que fosse apreciado pela diretoria, a consideração já dessa nova equação, dessa metodologia atualizada para a Electro. O segundo ponto refere-se aí à definição dos limites dos indicadores de DEC e FEC, e aí refere-se muito a um problema que a Electro e outras concessionárias também têm, com relação a furtos de cabos de cobre. Então, na nossa região litorânea, há uma incidência muito grande de furtos dos cabos, e isso afeta, obviamente, os indicadores de qualidade. E no passado, então, no histórico que é utilizado pela superintendência para cálculo das metas, dos indicadores de DEC e FEC, o histórico contempla o expurgo desses furtos, desses cabos. Então, ele tem esse efeito. E para o futuro, por conta de determinações também da agência, não será mais considerado esse tipo de expurgo para fins de apuração dos indicadores de DEC e FEC. Portanto, está sendo utilizado um histórico com uma referência e para ser utilizado como meta para o futuro. Então, a gente entende aí que também há uma inconsistência que deve ser tratada para que não sejam definidas metas que sejam impossíveis de ser atingidas. Nesse caso, por conta simplesmente do expurgo no histórico, tudo mais constante, a qualidade apareceria pior quando, na verdade, ela não está. Simplesmente um critério de definição do indicador. Por isso, a gente entende que tem que ser considerado também na definição desses conjuntos do litoral, principalmente, onde tem esse efeito significativo. E, bom, é isso. Obrigada pela atenção. Procuradoria. Com fundamento no parecer referencial 177 de 2015, a Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para elétrico conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,2%, sendo de 9,32% em médio para os consumidores conectados à alta tensão e de 0,68% em médio para os consumidores conectados na baixa tensão. Aqui a tabela 1 apresenta o resultado médio e a diferença entre os efeitos médios da alta e da baixa tensão tem relação com os itens de custos que estão sofrendo alterações. As principais alterações são a variação na cobertura da cota anual da CDE, que por ser um custo recuperado por meio de tarifa em reais por negócio de hora, igualmente para todos os grupos tarifários, os consumidores do grupo da alta tensão, por terem uma tarifa menor e um elevado consumo, percebem um aumento relativo maior do que os consumidores do grupo B. Então, mesmo valor em reais por negócio de hora, lá representa uma variação percentual maior. E a nova alocação dos custos da parcela B entre os subgrupos tarifários devido ao recalculo da estrutura tarifária, conforme a estrutura vertical da empresa. Então, o efeito médio 4,2% decorre do reposicionamento dos itens da parcela A e B, que contribui para um efeito médio de 1,23%, ao se ter como base a comparação, além dos custos da parcela A e B, atualmente contidos na tarifa, os custos que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro. Da retirada dos componentes financeiros da RTE de 7,97%, da inclusão dos demais componentes financeiros apurados no processo tarifário com efeito de 18,74%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que é de menos 7,8%. Então, o 4,20% é a soma desses todos os efeitos. O gráfico 1 apresenta esses componentes de uma maneira mais fácil de visualizar, indicando aqui o aumento dos encargos setoriais, a custo de transmissão, a redução do custo da acção de energia, a redução do custo da distribuição e o impacto dos componentes financeiros com a entrada e a retirada, dando um efeito médio 4,2%. Em relação ao reposicionamento tarifário, que consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes, a tabela 2 apresenta os índices de custos reconhecidos nas tarifas, com a variação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão, da contribuição de cada item para efeito médico calculado e a participação de cada um no valor das receitas e concessionárias. Aquela nossa tabela bem tradicional já é semelhante à da revisão do reajuste. Em relação aos encargos setoriais, há uma variação de 29,8%, causando um impacto na tarifa de 6,4%. O custo da transmissão, há uma variação de 6,1%, com impacto na tarifa de 0,32%. No custo da energia, há uma redução de 8,7%, com impacto de menos 4,36%. A parcela B tem uma redução de 4,8%, com impacto de menos 13%. E os efeitos financeiros somados, os principais itens são a CVA, de processamento tanto de energia quanto de encargos setoriais, que é 9,79% e 5,36%, respectivamente. Tem a reversão da RTE, que tem uma redução de 6,6%. E tem um efeito da sobrecontratação também expressivo, de 2,26%, positivo. A parcela A compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, define-se em legislação específicas as atividades de transmissão e as de geração de energia elétrica, inclusive a geração própria. Nessa parcela, sobressai, então, o aumento dos encargos setoriais, que impactou positivamente no reposicionamento de 6,4%. A gente já detalhou qual era o principal impacto, mas tem sido recorrente isso. O principal encargo é a variação da CDA por conta da conta CR, que no caso da Electro foi de 312 milhões. Ressalta-se ainda a redução dos custos à compra de energia, com impacto negativo de 4,36%, que decorre do fim do contrato do relão de ajuste, bem como o aumento expressivo do montante de energia proveniente de cotas, cujo preço é de R$ 37,37 por megawatt-hora, bastante inferior ao mix médio de compra da energia da Electro. O gráfico 2 ilustra o efeito das tarifas por modalidade da aquisição de energia. E a tabela 3 apresenta a variação na compra da energia entre a revisão tarifária extraordinária e a atual. Então, aqui na tabela 2, a gente pode verificar o preço médio e o aumento da energia que vem de cotas, por exemplo, que tem um aumento de 147%. Isso é um efeito bastante positivo, com reflexo da monetidade tarifária. No que tange às perdas técnicas e regulatórias, essas foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de genção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O referencial de perdas elétricas é calculado conforme o percentual da energia injetada, e o valor calculado para Electro foi de 5,18%, que será mantido constante em todos os processos tarifários subsequentes até a próxima revisão. Com relação às perdas não técnicas, a abordagem adotada é a da comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessões comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançadas pela distribuidora. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com as outras distribuidoras que atuem áreas tão ou mais complexas sobre o ponto de vista de combate a perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. No caso da Electro, propõe-se que seja adotado como ponto de partida a trajetória de perdas o percentual de 3,27% sobre o mercado de baixa tensão, que corresponde à média histórica da empresa nos últimos 4 anos. No que tange à meta, para o final do ciclo, propõe-se a manutenção do percentual de 3,27% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que a Electro pratica perdas abaixo de 7,5% em relação ao mercado medido. E nesses casos, a metodologia não proveu o estabelecimento de uma trajetória, uma vez que a empresa já pratica um patamar de perdas considerado baixo para o porta-concessionário. Esse tema eu até achei que fosse objeto da sustentação oral, porque a empresa solicitou duas reuniões comigo na semana passada, solicitando que seja revisto o procedimento adotado pela ANEL no cálculo das perdas não técnicas reais, que seriam os valores históricos, de modo que o percentual regulatório fixado para o ciclo seja alterado de 3,27% para 4,35%, o que representaria um impacto positivo nas tarifas de 0,35%. As perdas não técnicas históricas são calculadas pela diferença entre as perdas globais e as perdas técnicas e regulatórias estabelecidas pela ANEL. Uma vez que as perdas técnicas e regulatórias são calculadas apenas nas revisões, é estabelecida uma trajetória linear para as perdas técnicas, tendo como ponto de partida a perda técnica da última revisão e, como ponto de chegada, a perda técnica da revisão atual, para se obter um referência ao regulatório de perdas técnicas para todos os anos do ciclo. A ELECTRO argumenta que o estabelecimento de uma trajetória linear de perdas técnicas tem o efeito de distorcer as perdas não técnicas reais calculadas por diferença para a concessionária. Segundo a ELECTRO, a redução das perdas técnicas e regulatórias observada entre a terceira e a quarta revisão, que passou de 6,35% para 5,18%, sobre a energia injetada, se deve à alteração metodológica da apuração de perdas técnicas e não à efetiva redução das perdas técnicas promovidas pela concessionária. Como alternativa ao estabelecimento da trajetória de perdas técnicas, a concessionária solicita que seja adotado o percentual calculado na quarta revisão de 5,18% para todos os anos do terceiro ciclo. Na prática, o que a ELECTRO propõe é que não seja observada uma trajetória de redução de perdas técnicas para o fim de cálculos das perdas não técnicas por diferença. A concessionária parte do pressuposto que toda redução observada de perdas técnicas se deve à alteração de metodologia de apuração e, consequentemente, as perdas técnicas na quarta revisão constituem uma referência melhor para as perdas técnicas reais que ocorreram ao longo do terceiro ciclo, quando comparadas com as perdas que foram estabelecidas na terceira revisão e efetivamente adotadas no reajuste do terceiro ciclo. Ao assim proceder, corre-se o risco de se estar superestimando as perdas não técnicas obtidas por diferença, ao ignorar por completa a possibilidade de ter ocorrido uma redução de perdas técnicas entre o terceiro e o quarto ciclo, sem que a Lecto tenha apresentado uma análise mais minuciosa que indicasse que as características físicas e de carregamento da rede não alteraram desde a última revisão, o que corroboraria a tese de constitucionar de que as perdas técnicas não se reduziram. Evidentemente, a metodologia atual é melhor. A gente acredita nisso porque a gente mudou. Agora, a metodologia anterior também era uma metodologia aceitável do ponto de vista regulatório. e houve uma alteração na base da rede, da distribuidora, alteração física no desenho e tudo, e há um aumento de carga também. Então, é muito difícil você estabelecer qual dos dois procedimentos deve ser adotado. Por exemplo, podia ter sido mantida a perda da outra revisão, 435, e por diferença a gente chegaria a uma perda não técnica muito inferior ao que está sendo calculada. Como também poderia ser feito, como a Constitucionária sugere, a utilização somente da perda não técnica da nova metodologia. Qualquer uma dessas situações extremas, eu acho que a gente ou superestima ou subestima. E a metodologia de regressão linear, uma trajetória, ela me parece adequada, embora não esteja prevista expressamente no PRORED. mas ela também já foi utilizada durante todo o terceiro ciclo, se eu não me engano, em empresas semelhantes. Então, essa trajetória sempre já, por segurança jurídica, ela já tem sido uma prática. E eu acho que ela apresenta uma solução bastante ponderada para a questão. Então, o mesmo problema seria observado cada procedimento adotado pela ANEL fosse considerar para o cálculo as perdas não técnicas, por diferença, o percentual das perdas técnicas apuradas na terceira revisão, de 6,35 para todos os anos do terceiro ciclo, tendo em vista que esse foi o percentual praticado na cobertura das perdas técnicas até o reajuste de 2014. Nesse caso, o risco seria de se estar subestimando as perdas, não técnicas históricas, ao se ignorar da mesma forma a redução das perdas técnicas regulatórias. Por essa razão, entendo-se que o procedimento adotado pela ANEL de se assumir uma trajetória linear entre as perdas técnicas calculadas na última revisão e na revisão atual, corresponde à melhor alternativa disponível para o cálculo das perdas não técnicas, por diferença. A premissa adotada é que o percentual regulatório das perdas técnicas que foi adotado no ciclo anterior, de 6,35, e que será adotado no ciclo atual, de 5,18, estão corretos. Também se pressupõe que a redução das perdas técnicas entre os ciclos tarifários ocorreu de forma gradual. Por fim, destaque-se que a metodologia aprovada para as perdas não técnicas não garante o repasse integral das perdas globais, mesmo para aquelas empresas com perdas não técnicas abaixo de 7,5%. Naqueles casos, onde a perda praticada no último ano é maior do que a média histórica dos últimos quatro, a totalidade das perdas atualmente praticadas não são repassadas, que é exatamente o caso da Eletro, que pratica 3,85 de perdas não técnicas no ano de 2014, enquanto que a média histórica é de 3,27. Então, em relação à parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora, é o objetivo no qual se espera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 32,7%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos, um reajuste pelo IGPM, descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre concessionária para definição no nível desses custos, que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido o intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da Eletro, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo, para que, afinal, os custos operacionais regulatórios alcançam o limite inferior do intervalo. Como a aplicação da metodologia resultou em redução anual dos custos de operações de electo de 0,71% ao ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada para os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou em uma relação superior a 120%, e, deste modo, não foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente à relação de 120%. O resultado final da análise foi um custo operacional considerado na revisão superior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma redução tarifária de menos 0,45%. Em relação ao custo anual dos ativos, ele é formado pela remuneração do capital e pela Corte de Reintegração Regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 8,8% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, que representou impacto nas tarifas de 0,47%. Essa situação é de ver do aumento do OEC regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, que teve início no atual ciclo de revisões. Referente à cota de reintegração regulatória, houve uma redução de menos 23,4% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou em uma redução de menos 1,08%. A situação provê do crescimento da base bruta menor do que o crescimento da parcela B, combinado com a redução da taxa de depreciação de 4,02% para 3,38%. Quanto à validação dos quantitativos da base de remuneração incremental, foi recepcionado pela SFF o Memorano 272 da SRD, indicando os valores para os itens de transformador, distribuição, transformador de potência, medidores, postos e condutores, com as respectivas diferenças sobre os quantitativos do laudo da situação anterior, a fiscalização econômica financeira. Em análise pela SFF, verificou-se que as referidas diferenças já haviam sido consideradas no âmbito da fiscalização, permanecendo os valores do laudo após aquela fiscalização. A tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da Electro. Aqui tem todos os componentes financeiros. A gente já comentou os principais destaques anteriormente lá na tabela 2. O componente financeiro mais expressivo foi a CVA Energia, com impacto de 9,79%, e a principal modalidade contratual que impactou o saldo da CVA Energia foi o Itaipu, que teve um impacto de 4,10%, devido principalmente à alta do dólar ocorrida no período, aliada à nova tarifa de repasse Itaipu, estabelecida pela resolução homologatória nº 1836, de dezembro de 2014, e cobrada a partir de janeiro de 2015. Destaca-se ainda o efeito de 2,73%, decorrente dos CCARs por disponibilidade, e o efeito de 2,01%, decorrente dos relângios de ajuste. A receita repassada das contas bandeiras e da conta CR contribuiu para o que fez da energia não sofrer esse aumento adicional de 4,81%. Mostrando aqui que é, de fato, a bandeira não é um custo adicional, ela é uma forma diferente de apresentar a tarifa, e ela, inclusive, tem efeito positivo, porque diminui o carregamento financeiro da CVA. Então, o gráfico abaixo demonstra traz efeitos por modalidade contratual. Os valores repassados da conta bandeira no período de janeiro a maio de 2015, que foram considerados na apuração do CVA, energia e CVA em caso de sistema, totalizaram R$ 120,883,000,00, e quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras Electro em relação às competências de agosto e 15 de julho de 16, foi calculado em R$ 14,650,000,00, valorístico que já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior. Para definição do fator X e para os que a ser aplicado nos próprios reajustes tarifários, dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária, o que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, que é o PD, e a trajetória da eficiência dos custos operacionais, que é o T. O componente PD é o objetivo de estimar os ganhos potenciais de produtividade em um distribuidor em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor definido do componente PD para essa revisão é de 1,28%. E o componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise de custos operacionais eficientes indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. O componente T a ser considerado os reajustes subsequentes na Electro será de 1,38%. O outro integrante do fator X é o componente Q a ser fixado nos reajustes subsequentes. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Na aferição do nível de qualidade de serviços prestados serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora. Desse valor do fator X a ser considerado no reajuste da Electro até a próxima revisão tarifária será de 2,67% que deverá ainda ser somado ao componente Q que vai ser definido em cada reajuste. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos da composição da distribuidora com os 100 tributos então o custo da distribuição na Electro sem tributos é de 22% o custo da acção da energia de 45% o custo da transmissão de 5,6% e os encargos setorais representam 27,5% quando a gente coloca os tributos para dentro os tributos correspondem a 25% o principal deles é o ICMS com 18,5% Piscofins 6,3% e o custo da distribuição cai para 16,6% o gráfico 5 também ilustra a evolução das tarifas B1 residencial nos últimos 9 anos acima da variação do GPM e do IPCA no mesmo período então a gente verifica que da RTE a Electro rompe a barreira do IPCA do GPM vai para uma tarifa de 506 reais no B1 e com esse pequeno aumento que a gente tem aqui na revisão ele sairia de 506 para 510 permanece acima do GPM e do IPCA mas já muda claramente a inflexão da curva apontando a tendência de convergência agora já em relação aos limites para os indicadores de DECFEC o cálculo dos limites para os indicadores de qualidade dos conjuntos foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela NEL em dezembro após a realização da audiência pública número 29 e regulamentada na seção 8.2 do módulo 8 do PRODIST item 5.10 em sua contribuição à audiência pública a Lex solicitou alteração dos limites de nove conjuntos de unidades consumidoras e como resultado da contribuição da distribuidora resultaria na elevação dos limites globais de DECFEC com relação aos limites já estabelecidos para 2015 a motivação apresentada foram as seguintes para sete conjuntos da região litorânea dado que a regulamentação referente às interrupções em situação de emergência sofre alterações recentes a Electro alega que o limite desses conjuntos precisaria ser alterado pois a distribuidora classificava as interrupções devido aos furtos de cabo como situação de emergência expurgando tais ocorrências do indicador a distribuidora alega que os furtos de cabo de cobre nesses conjuntos apresentam um número cada vez mais expressivos e por ser um fenômeno recente não consta da franquia de eventos de pequena monta considerada no final dos limites assim a Electro solicitou a elevação do limite de sete conjuntos para o conjunto Mairi Porã segundo a Electro destaca-se que o mesmo é localizado no entorno da cidade da grande São Paulo onde existem áreas de preservação ambiental e áreas controladas por órgãos ambientais que limitam principalmente o controle de poda de vegetação possui índice de vegetação muito maior que a média do cluster e dificuldade de deslocamento devido a topografia da região a distribuidora solicitou a manutenção no limite do décimo de 2015 para todo o período tarifário e a elevação no limite de FEC do conjunto o conjunto de Santa Rita do Pardo em Brasilândia de acordo com a distribuidora também se trataria de uma área territorial muito extensa com pequena quantidade de consumidores grandes tensões de rede de média tensão baixa densidade elevado o índice de vegetação quando comparado aos conjuntos do cluster além disso a electo alega que as distâncias para atendimento às localidades rurais são elevadas com longos tempos de atendimento uma vez que várias estradas da região não são pavimentadas para esse conjunto a electo solicitou a manutenção dos limites da equipe para todo o período tarifário quanto a proposta de elevação dos limites globais a SRD destacou que tal medida já foi tomada pela NEO no passado para algumas distribuidoras mas apenas em casos extremos como um problema sério de suprimento concessionário sob intervenção ou recuperação judicial a área técnica avaliou não ser plausível que um problema de furto de cabos localizados em poucos conjuntos da distribuidora requer a elevação dos limites globais com o que concorda a SRD também destacou que a mudança do regulamento relativo às interrupções em situação de emergências visou tornar mais objetiva e clara a interpretação do regulamento sem alterar o entendimento deste modo a área concluiu que o expurgo de eventos de pequena monta não deve ser admitido sendo a franquia dos limites destinados para essas interrupções que rotineiramente ocorrem no sistema de distribuição por mais que a Lecto, a Lecto e a que tais eventos não constavam da franquia dos limites sendo segundo a empresa um fenômeno recente e que representa números cada vez mais expressivos a SRD avaliou que se trata de situação corriqueira em muitas áreas de concessão devendo a distribuidora minimizar o risco de ocorrência de tais eventos como a Lecto inclusive alega em sua contribuição está fazendo por meio de diversas ações elencadas como a interação com os agentes de segurança pública e a troca planejada dos condutores de cobre caso a ANEL simplesmente aumentasse os limites conjuntos em tela o ônus do problema de segurança pública em questão seria totalmente transferido ao consumidor que além de arcar com a interrupção do serviço que é um custo dos novos condutores para substituir os roubados que são remunerados na tarifa ainda não receberia as compensações devidas pelas interrupções reduzindo o incentivo para que a distribuidora realizasse as ações e gestões necessárias para minimizar o problema quanto aos conjuntos de Mariporã e Santa Rita do Pardo SRD avaliou os tempos médios de deslocamento para atendimento às ocorrências dos conjuntos visando analisar a questão da atividade de acesso comparou-se então os tempos médios de deslocamento dos dois conjuntos à média dos conjuntos comparados a eles pela metodologia com base na análise realizada a SRD concluiu que os dois conjuntos possuem tempo de deslocamento muito superiores à média dos conjuntos comparados com eles com relação ao conjunto de Santa Rita do Pardo Brasilândia ainda se verificou que o conjunto possui a menor densidade de consumidores por quilômetro quadrado entre os 100 conjuntos comparados a ele pela metodologia deste modo a SRD decidiu por adequar a proposta de limites para os dois conjuntos avaliados reduzindo a inclinação da trajetória de melhoria com base nas discussões acima passa-se a proposta final dos limites de DEC e FEC nos gráficos 7 e 8 são apresentados o histórico de apuração e os limites globais propostos para Electra após a análise bem como a contraproposta distribuidora em relação aos limites globais propostos para os períodos de 16 a 19 e a redução média anual de menos 1,34 para o DEC e de 3,12 para o FEC então o histórico da apuração e a proposta de limites de DEC da Electro então o limite de DEC da Electro é essa laranja que passa de 9 aqui e chega em 8,62 e o DEC proposto pela audiência pública ele parte de 8,76 e chega em 8,31 o gráfico 8 é o FEC a curva por cima que as cores estão mais parecidas mas a curva por cima que parte em 7,40 é a proposta da Electro e chega em 6,54 e a proposta após a audiência pública parte de 7,28 e chega em 6,39 os gráficos 9 e 10 são apresentados os histogramas do limite de 2015 vigente e 2019 propostos dos conjuntos da Electro verifica-se que a proposta para 2009 reduz a distância entre os limites dos conjuntos da distribuidora conduzindo a mais uniformização da continuidade prestada aos distribuidores então você tem no azul o limite o histograma de 2015 e em vermelho o histograma de 19 então primeiro que aumenta o número de conjuntos aqui nessa faixa central cujo deck vai de 0,6 a 8 e a gente não tem mais muitos conjuntos extremos que tem hoje aqui na casa de 24 a 26 eles são reduzidos então essa é a aproximação e o mesmo pode ser observado no histograma do FEC para avaliar a consistência dos limites globais da Electro foi cotejado com as distribuidoras de grande porte localizadas na região sudeste então a Electro está na barra e a gente verifica a linha aqui das distribuidoras da região partindo da da CEMIG D que é essa CPFL Piratininga que é essa mais baixa aqui chegando na ampla que é a mais alta e a Electro aqui no meio e aqui é a mesma conta para para o FEC sendo que a curva inferior aqui ela é representada pela Electropaulo e a de cima é a ampla depende-se então nos gráficos os limites propostos para a Electro estão aderentes à realidade da região com respeito aos indicadores individuais de DIC FIC DEMIC e DICRE os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos de DEC e FEC como o consonexo 1 do módulo 8 do PRODIST a violação dos limites individuais resulta em compensações às unidades consumidoras afetadas a tabela 7 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas pela Electro entre 2012 e 2014 então o número de compensações tem caído de 1 milhão e 700 para 1 milhão e 500 e o valor da compensação também cai expressamente de 9 milhões para 7 milhões 9,5 para 7 milhões tendo passado por um período melhor em 13 então fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500 006202 de 2014 de 64 48500 002075 de 2015 de 13 voto pela aprovação dos resultados definidos detalhados na forma das resoluções anexas da 4ª revisão tarifária periódica dos limites dos indicadores de continuidade DECFEC de 2016 a 2019 a serem observados pelo Electro a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Electro a vigor a partir de 27 de agosto de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,20% sendo 9,32 para os consumidores em alta tensão e 0,68 para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso de distribuição e tarifas de energia elétrica aplicável aos consumidores e aos usuários da Electro estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassada pela Electrobrasa Electro de modo a custear os descontos tarifários na estrutura fixar o componente PD do fator X em 1,28% fixar o componente T do fator X em 1,38% fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 16 a 2019 e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste de 2016 a 2018 é o voto em discussão eu acho que os pontos foram bem endereçados pelo relator da sustentação oral inclusive essa questão da base da anuidade regulatória eu concordo que de fato claro que aponta na direção do aperfeiçoamento mas a metodologia ainda não está aprovada não tem como antecipar sua aplicação até que se fosse no sentido contrário em alguma medida colocar alguma restrição alguma piora da situação da distribuidora certamente ela iria reclamar se nós fizéssemos então tem que ser realmente dessa forma o aperfeiçoamento só vale a partir da sua aprovação em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então pela aprovação do resultado definido detalhado da forma da resolução a quarta revisão tarifária periódica e dos limites de indicador de continuidade DEC FEC de 2016 a 2019 a ser observado pela Electro no sentido então de homologar o resultado da quarta revisão tarifária que melhorar a partir do dia 27 de agosto de 2015 que conduz a um efeito média CPC pelos consumidores de 4,20% 19,32% para os consumidores conectados em alta tensão e 0,68% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator próximo item de 4,20%